Música Cambada! Acorda! Ah não, Jim! Que horas são? Hora de ir pra escola, seus linfos! Desde quando a gente tem escola? Desde sempre? Três, dois, um... Eu não acredito que vocês me acordaram seis horas da manhã pra ir pra uma porra de escola! Menos reclamação e mais atitude! Vai, Yonggi, levanta! Eu já não tô de bom humor! E ainda vou ter que escutar o Yonggi reclamando o caminho inteiro? Ah, gente! Hoje vai ser legal! Pegar o olho do seu cu! Eu não queria ir pra escola! Pena, mas você vai ter que ir! Ô retardado, você e o Jim também vão, tá? Tão pensando que vão escapar? Ah, que? Isso não tava nos planos! Triste, mas agora está! Vamos pra escola, meninos! Já? Ô, seu lerdo! Já tamo atrasado! Quê? Misericórdia! Todo mundo entra no carro agora! Eca! Pessoas! Tch! Fica quieto, Yonggi! Ah, velho! Os alunos daqui são péssimos! É, nem me fale! Bom dia, alunos! O quê? A editora vai ser a nossa professora? Bom, alunos! Me chamo Júbis Creuza! E vou dar aula pra vocês de redação! Ah, não, moça! Escrever, não! Não, John! Fica quieto! Deixa a professora falar! Minha mãe, desde quando ficou tão certinha assim? Ih, mandou ficar quieto! E aí, não, John, não deixava! Ih! Já tô vendo que vai vir treta! Alunos! Silêncio! Silêncio, uma ova! O que é que você disse, John? Nada! Nada não! Bom, peguem os cadernos! Irmão Nanás! O quê? Escrever? Mas eu fiz a minha unha ontem! Então, por que você veio pra escola, animal? Olha o jeito que tu fala com a minha amiga! Lizar! Menos! Gente! Eu tô amando, continua! Escuta aqui, seu... seu... arrombado! Vim pra escola porque eu quis, tá legal? Ha-ha! Olha, mentira! Ninguém vem pra escola porque quer! Eu aí, menina, se toca! Chegamos, cambada! Ah! Tch-tch! Meninos, meninos, meninos! Cês tão atrasados! Ai, foi mal, prof! Misericórdia, Kai! Mais respeito! Então, galera! Ouviu os gritos de vocês lá do corredor! O que rolou? Senta e acompanha! Eu não vou escrever! Então corte o braço! Simples! Gente! Simples! Isso! Não fala nada! Apenas observe! Escuta aqui, sua pobretona! Não me vem com essa não, hein! Se eu sou pobretona, por que que eu estou na mesma escola que você? Meu Deus! Que fora! Ai, tô amando essa escola! Jim, cê tá filmando? Tô, tô! Mas... Mas... Ah, tchau! Mamou! Winx! Meu Deus, velho! Eu amei demais! Melhor treta da minha vida! Mas não é que a Junk Nunk faltou! Hum... Bom... Pelo visto, vocês já conversaram bastante, né? Só vai sair pro recreio quem copiar tudo! Ah, coé, prof! Ninguém mandou vocês ficarem conversando! Agora vocês se ferraram! Acabei, professora! Acabei também! Ah! Acabei! Que? Era pra copiar? Acabei! Misericórdia, eu ainda tô no cabeçário! Acabei! Acabei também! Acabei! Aê, acabei! Meu Jesus! Ai! Acabei! Irru! Acabei! Tô na última linha e... Ai! Acabei! Acabei! Ok, ok! Chega! Não aguento mais! Acabei! Quem já acabou pode sair! Ihuu! J1, Junkuk! Me deixa ver seu caderno! Ah, não! Sério isso? Pode ir voltando pro seu lugar e terminando, vai! Ah, coé, editora! Pra você, professora! Finalmente chegou o último tempo de vocês! Glória a Deus! Ah, não vejo a hora de ir pra casa! Aff! Eu ainda pego a mamô na saída! Ai, o duplo sentido! Então, quer dizer que a cabelo de palha quer me bater! Cabelo de palha! Ah, não deixava! Ah, não deixava! Escuta aqui, sua cobra! Tu vai ver o que é bom pra tosse! É, médio é! Remédio é bom pra tosse! Amei! Mete logo a porrada nela, mamô! Gente, vocês esqueceram que a gente tá na sala de aula? Quem liga, Jong-ho? Quero ver porradaria! Alunos! Podem ir! Ai, amém! Não vi a hora de sair daqui! Aleluia! Vamos, meninos! Eu fui o único que não falei nada a aula inteira! Pela primeira vez você foi santo! A piada, meu pai! Mamô, se acalma, pelo amor de Deus! Ai, mamô! Vamos embora! Não quero ver você machucada! Isso aí! Ok, meninas! Não vou gastar no meu tempo com o cabelo de palha! Isso aí! Gostei de ver! Não creio que eu não falei nada a aula inteira! Eu também não, amiga! Dizou! Segura forte, Alisa! Vamos levar ela lá pra fora! Me larga! Misericórdia! Que dia foi esse? Emocionante! Ai, amei! Ainda bem que um dia gravou tudo! Eu quero ver depois! Ainda bem que eu não ouvi nada! Foi muito bom! O melhor da minha vida! Mano, hoje foi incrível! Muito bom! Credo, gente! Bom, até que foi divertido! Nem prestei atenção na aula! Medo de tirar nota baixa! Eu sou o mais quieto entre vocês! Não creio! Ah, não vê que não tem que você é um capeta! MINE CRAFT! 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 CHECK THIS OUT! MINE CRAFT! 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 Obrigado.